Olá, sou o João Pinto, vendedor na secção de pintura. Vou aqui apresentar-vos dois casos de impermeabilização com borracha líquida. Existe sempre a dúvida de qual será a origem das manchas de umidade que nos aparecem nos tetos ou paredes da nossa casa. A causa do aparecimento de manchas de umidade poderá ter origem devido à condensação ou por infiltração. No caso da condensação, acontece quando existe falta de rejamento ou diferenças térmicas entre o interior e o exterior de uma casa. No caso da infiltração, poderá ser infiltração vinda do exterior ou por rebentamento de canalização. Vou falar-vos de dois casos que provém de infiltração do exterior. As ferramentas que irei utilizar são as seguintes. Vassoura e pá, pano de limpeza, misturador de tintas e barbequim, tabuleiro, rolo, trincha, extensor e luvas. Em relação aos materiais, necessitamos apenas da borracha líquida. Como impermeabilizar um terraço Começamos por limpar a superfície e garantirmos que a mesma se encontra seca. A impermeabilização com borracha líquida num terraço é sempre muito importante, visto que é uma forma prática de aplicar uma tela em forma líquida, possibilitando o efeito de uma impermeabilização ideal. Em seguida, começamos por aplicar a borracha líquida nas juntas com um pincel. Depois de impermeabilizadas as juntas, passamos à aplicação em toda a superfície. Aguardamos 12 horas antes de aplicar a segunda de mão em sentido perpendicular à primeira. Devemos salientar que este produto não é aplicável em terraços transitáveis com acesso habitual. Como impermeabilizar uma telha partida Vou aqui apresentar-vos a simulação de um telhado com infiltração de água, devido ao facto de apresentar algumas telhas partidas. Com uma trincha, aplicamos a borracha líquida diretamente na fissura, de modo a preencher a mesma. Aguardamos 12 horas e voltamos a aplicar outra de mão em sentido perpendicular à primeira. Para obter um acabamento uniforme, aplica-se a segunda de mão em toda a telha. Finalizamos deste modo a reparação da telha partida, garantindo assim a impermeabilização da mesma. Uma vez finalizada a nossa demonstração, só me resta convidar-vos a visitar as nossas lojas Roi Merlin, onde poderá aprender coisas novas. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto